Música Pra libertar meu coração Eu quero muito mais Eu quero um novo balanceiro Pra ser que a multidão comenta Não quero oito nem oitenta Eu quero um novo prazer E não vai querer mamãe Eu quero sim É semana chegando em arco linda Na pina como meu jardim Assim como o carrinho da boca das meninas Minha vida arrasa e contamina Minha vida faz o dão vai ser Vem, tem a morte do homem A que a vida da flor Eu quero muito mais Ai, esqueça a morte É na paixão violenta Eu quero muito mais Vem, tem a morte do homem A que a vida da flor Eu quero muito mais Ai, esqueça a morte E lembrando a paz ou violenta, o que não há nada mais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL